Fala nerds, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem aí. Todos nós crescemos com algum personagem que marcou a nossa infância, não é mesmo? Ou até mesmo a nossa adolescência. E por algumas razões, pessoal, esses personagens não tomaram um caminho tão legal assim. E foram para lados obscuros. Vários atores e atrizes que eram admirados por nós tomaram caminhos horríveis. E teve alguns que foram até sentenciados por terem cometido crimes perturbadores. Então não perca tempo e já se inscreva no canal e deixe seu like maravilhoso. E não esqueça também de compartilhar com seus amigos que você acha que vão lembrar desses personagens. Você lembra de Jake Lloyd? Sim, meus amigos, era o ator da série mais apreciada, o Star Wars Episódio 1. E vimos que era um ator completamente mostrando sua grandeza em atuação. Mas, pessoal, a gente nunca vai saber do que uma pessoa é capaz de fazer após crescer, não é mesmo? O ator, ainda quando criança, atuou em diversos papéis. Mas volta a destacar aqui que o que melhor recordamos é em Star Wars. Onde ele interpretou o Anakin Skywalker. Mas o jovem Jedi passou para o lado escuro, se convertendo em Darth Vader. Quem diria, pessoal, que a vida dele também se poderia converter a um final tipo Star Wars. Jake sofria na vida real de graves ataques esquizofrênicos. Chegou a ser detido pela polícia uma vez que tentou fugir da apreensão por ter agredido a sua própria mãe. O jovem disse que foi culpa de participar do filme de Star Wars, que trouxe para sua vida um inferno. Fazendo que o jovem tivesse um comportamento mais agressivo. E o que vocês acham, galera? Será que realmente Jake teve um fim esperado devido ao filme Star Wars? E o que vocês acham, galera? Será que o papel de um ator pode influenciar em sua vida real? Lloyd já abandonou a carreira desde 2001. Isso também devido ao fato que sofria bullying no colégio por conta de seu trabalho na série criada por George Lucas. E em 2015, galera, ele foi preso por direção perigosa, ausência de habilitação e tentativa de fuga da polícia. E em 2018, galera, mais uma tragédia abalou a vida de Lloyd. A sua irmã mais jovem morreu enquanto dormia com apenas 26 anos. E a partir de então, ele se afastou definitivamente do mundo das celebridades. Não vimos mais nada sobre o ator onde ele está. Mas sabemos que ele luta constantemente contra a esquizofrenia e doença neurológica, pessoal. Realmente é um fim tão ruim para uma pessoa que tinha uma carreira incrível. Atualmente, Lloyd está com 30 anos, pessoal. E será que algum dia poderemos ver Lloyd interpretando outro papel? Seria muito bom, porque é um ator que marcou presença na vida de muitas pessoas que assistiram Star Wars e são fãs da saga. Mas se você quer saber da vida de outro personagem, já deixe seu comentário aqui embaixo. E se inscreva no canal para você não perder o próximo vídeo sobre a vida de atores que realmente tomaram rumo bem ruim. Eu fico por aqui, um beijo na sua alma.